Lá na frente para o Everton Costa, corre com ele o zagueiro Henrique do Palmeiras, ele cortou, saiu o goleiro, olha o gol, Davi, gol! É do Curitiba, Davi, comemora o torcedor Coxa. É, Everton Costa fez a jogada lá pela esquerda, em cima do zagueiro do Palmeiras, que toque sutil, hein? E aí o Davi ficou bem à vontade para colocar na rede para fazer 1x0 para o Curitiba aqui em Barueri. Foi um vacilo do Henrique porque foi fazer a cobertura e chegou atrasado no lance. O Everton Costa, que é um bom jogador, driblou, deu toque na saída do Eola, Aí o Davi, na aproximação, pegou a bola e acabou fazendo o gol. Marcos Assunção, levantou, subiu, tocou de cabeça Luan. Mas ele subiu muito mais que o Jonas, hein? Brasileirão 2011, torça aqui. Palmeiras errando mais espaço, boa bola, Leonardo, papel para fora! E o Deola deve ter tocado na bola, né? Porque o Bandeira, a Bandeira e o Apo estão andando escanteio, hein? Dá uma olhada. É, o goleiro tocou na bola. Deola foi bem. Vez uma grande... Ainda Luan. O Davi está acompanhando. Luan, arrisca, bateu! Espetacular o goleiro, o Vanderlei, o Luan ia fazer um golaço aqui em Barueri. E essas jogadas que faltam ao Palmeiras, no primeiro tempo não existiu. As jogadas individuais, principalmente o Luan e o Maicon Leite que entrou agora. Olha o desvio de cabeça do Chico! Ricardo Bueno, sozinho, à vontade para colocar a bola lá dentro, ele manda para fora. Sozinho, você pode ver, Jota, que ele erra a cabeçada. Ele cabeceia muito para o chão, aí a bola acaba saindo para fora. Brasileirão 2011, torça aqui! Marcos Aurélio, de primeira, na frente para o Leonardo, arrumou o papel! Gol! Gol do Curitiba! Leonardo, 11 minutos do segundo tempo em Barueri. Dá uma olhada, ó. Trabalho de ataque da equipe do Curitiba. Marcos Aurélio fez o passe com a coxa. E o Leonardo bateu no canto esquerdo do goleiro. Está 2 a 0 para o Curitiba aqui em Barueri. É interessante, Jota, que o Leonardo sozinho, junto com o Marcos Aurélio... Colocou o Cruzeiro e o líder Corinthians perdeu para o América, 2 a 1. Olha o Everton Costa, chega bem, chega acelerado aqui. Tocou para trás, é! Tocou na trave! A bola do Everton Ribeiro! O Everton Ribeiro entrou agora no jogo. Primeiro toque na bola e quase que ele faz o terceiro gol do Curitiba. Esse é o Eldinho. Tem uma falta e tem cartão vermelho ali. João Vitor está expulso! O João Vitor não tinha cartão amarelo. Vermelho direto, Milher. O Alício Penagino estava em cima do lance. O João Vitor dá um carrinho no jogador do Curitiba. Para mim, ele foi expulso merecidamente. Bem aplicado o cartão vermelho. Ele dá um carrinho desnecessário, precipitado. Mas deve permanecer para o ano que vem. Deve renovar o contrato por mais um ano. Olha o Fernandão, tirou do goleiro! Ele tira do goleiro! E na hora da finalização... e na hora da finalização... e na fase 5, e na hora da finalização... Obrigado.